Um projeto de cooperação que está acontecendo do MAPA e o Ministério de Ciência e Tecnologia quer levar a conectividade para o campo para o Agro 4.0. A ministra Tereza Cristina e o ministro Marcos Pontes firmaram a parceria A Câmara do Agro 4.0, um espaço para debater a conectividade para o agronegócio sendo o resultado de um acordo de cooperação entre os dois ministérios O objetivo é expandir as ações de aquisição de tecnologia e serviços no ambiente rural trazendo mais conectividade para o campo Segundo a ministra, essa cooperação vai auxiliar o Brasil a produzir com mais sustentabilidade sem aumentar a área plantada